É galera, a natureza cada vez mais nos surpreendendo Quem diria que ao cavar um buraco Para esperar a água da chuva para o inverno E aparecer esse tanto de água Aqui galera, aproximadamente 5 km do distrito de Serrota Mais precisamente aqui no córrego Nós encontramos o buraco azul Para quem nunca tinha visto, o buraco azul Olha aqui galera, no meio do sertão Meio de novembro, como todos sabem Não chove A chuva aqui costuma parar por volta do mês de maio e junho E aqui no quintal do Tijon Sambaíba Ele pediu para passar o trator Extratou, veio aqui, escavou E o objetivo seria para quando vinha essa água da chuva Amazenar-se aqui para os animais dele beberem Como ele é um criador, ele gosta muito de criar Mas a surpresa foi grande Ao começarem a escavar por aqui Em pleno período de estiagem Já fazem aí mais de 5 meses que as chuvas pararam por aqui Ele encontrou aqui galera Essa quantidade de água Estou escavando E começou a surgir água Começou a brotar água A surpresa foi grande Muitas pessoas começaram a vir O pessoal começou a ficar curioso Até mesmo Eles ficaram abismados Como se fala com essa quantidade de água Olha aqui O buraco azul Essa água Causou surpresa Imensa Aqui na localidade Do córrego 5 quilômetros De Serrota Município de Senado Sá Tijon Sambaíba Escavando por aqui Para poder Estar Armazenar água Para Chegada das chuvas No inverno Olha aí galera O que aconteceu Muita água Uma grande quantidade de água E olha que foi só o início Começou aqui a perfuração Começou a cavar E aí galera A gente vê Essa Maravilha Surpreendente Para todos nós Que moramos no meio do Semiárido Onde aqui A água Costuma ser escassa Onde muitas das vezes Até para cavar Carcimbas A água Se encontra com mais Profundidade Essa água Veio Brotando Surgindo No meio do sertão No meio aqui Do interior De Senador De Senador Localidade do Córrico Cinco quilômetros Aproximados Aqui de Serrota Estou descendo aqui Para a gente Mostrar E é muita água Galera Aqui Como a gente vê Uma grande quantidade De água Como a gente vê aqui Olha Deixa eu mostrar aqui Para a galera Água limpa Água Muito boa Bebe aqui mais Parece água Parece água de chuva Parece água da chuva Boa Água sensacional Além de se tornar um ponto Onde muitas pessoas Estão Vindo aqui Visitar O Vaqueiro Adria Também quis vir Não foi Vaqueiro Adria Queria ver o buraco azul E está aí galera Olha Carvou Surgiu água Água de qualidade Se Deus quiser Ele vai aumentar Mais ainda aqui Já aqui na região No meio do sertão Aqui próximo No litoral nosso Da nossa região Já existe um buraco azul Mas é no litoral Mas aqui Onde nós estamos É no meio Do semiárido No meio Do sertão Que a gente está Levando para vocês Imagens que surpreendem A todos Que passam por aqui Água de qualidade Água de primeira Isso daqui galera Está chamando a atenção De todos nós Como eu sempre falo A natureza De Deus Ela é inteligente Como a gente vê por aqui É em meio A plantação Do cajueiral Onde temos a Vegetação da caatinga Temos a jurema Temos a caatingueira Temos aqui o mufumbo Mas Quando o trator Começou a perfurar Começou a tirar terra A água começou a brotar Água de qualidade Como eu já Bebei aqui Não perdi nada Para a água Da chuva Ia cavar Só para Quando no inverno A água viesse E ficasse aqui Empoçada Para poder Os animais Que moram Os animais Aqui da Os animais virem aqui E beber um pouquinho Mas Isso Surpreendeu Começou a escavar Começou a surgir água E o buraco azul A localidade do córrego Está aí Surpreendendo a todos Chamando a atenção De quem passa E é profundo Galera Ele não é rasinho Olha E a água É azul É um azul Turquesa Um azul bonito Boa para beber Eu já estou aqui Aproveitando Já estou bebendo Olha a areia Caindo de cima Estou aproveitando aqui Estou bebendo aguinha Água boa Muito boa De se beber aqui Galera A estrada De quem vem Para o córrego Na estrada De quem vem Para o córrego Cerca de 5 km De serrota Quem quiser Ver Está aqui Aberto Ao público Aqui à beira Da estrada De quem vem De serrota Para o córrego O vaqueiro Adra Está pensando Em se banhar Só que eu não vou deixar Bora vaqueirinho Bora vaqueirinho O vaqueiro Adra Estava curioso Galera Eu trouxe ele aqui E aí vaqueiro Adra Gostou do buraco azul? Gostei O vaqueiro Adra Queria conhecer O buraco azul Famoso da região Está aí A maravilha Meu povo Você vai vendo Com imagens exclusivas Da página Notícias de serrota Onde Para todos nós Que moramos no sertão A surpresa É grande Um buraco Como esse Que foi escravado E todos nós Que moramos por aqui Temos Temos a experiência De ver os nossos Vizinhos Os nossos familiares Que cavam Um buraco Para obter água A cacimba O cacimbão Desse jeito Cavando A poucos metros E com essa Água De qualidade Olha aí De qualidade Porque de vez em quando Quando cava cacimba Quando o pessoal Escava cacimba Dá água Às vezes salobra Mas essa É boa É coisa De Deus É coisa divina É maravilhosa Muita água No sertão do Ceará